Bora treinar essa caminhada? Vou fazer uma sugestão de treino intervalado, variando o estímulo, para que você possa ter um ganho de condicionamento e até mesmo uma queima maior de gordura, beleza? Primeira coisa que você precisa saber é sobre as suas zonas de esforço. Uma zona de caminhada leve é aquela que você está totalmente confortável, conseguindo conversar normalmente. Uma zona de caminhada moderada é aquela que você consegue falar pouco, e assim ofegante. Já uma zona de caminhada forte é aquela que você não consegue falar nada, no máximo em palavras isoladas. No caso, é provável que você atinja esse esforço correndo e não mais caminhando, beleza? Então bora para o treino. Você só vai precisar de um relógio comum ou celular para marcar os minutos, o seu tempo de treino. Vamos medir a intensidade da caminhada pela quantidade de passos por minuto. Anota aí o treino. 5 minutinhos de caminhada leve, fazendo 60 a 70 passos por minuto. Depois, faça 8 ciclos de 1 por 2. 1 minuto de caminhada moderada, a 80 passos por minuto. Depois, 2 minutos de caminhada leve, a 65 passos por minuto. Repita isso 8 vezes. Depois, finalize o treino com mais 5 minutos de caminhada leve, igual no início, beleza? De uma maneira geral, quando você conseguir fazer 20 minutos de caminhada moderada forte, sem parar, já está apto a introduzir os conceitos da corrida. É só excluir o duplo contato do pé no solo e começar a apoiar os pés rapidamente no chão, em passos bem curtinhos. Nisso, você vai aumentar a frequência de passos, a famosa cadência. Troque, então, os intervalos de caminhada moderada por um trote leve de corrida, a 160 a 180 passos por minuto. A cada semana, você pode acrescentar em torno de 30 segundos da sua corrida. Outra ideia interessante é variar o tipo de terreno. Caminhe na grama, na areia, em trilhas. Se puder fazer isso descalço, melhor ainda para fortalecer os músculos dos seus pés. Se ficar fácil demais, comece a incluir escadas ou rampas. Essa é uma boa forma de ir trabalhando os glúteos durante o exercício. Lembrando que os glúteos são essenciais para sustentar todo o movimento da corrida, ok? Bom, o ideal para sair do sedentarismo é repetir esse treino ao menos 4 vezes por semana. Mas, para garantir o movimento correto, é interessante treinar também o equilíbrio e o fortalecimento do seu corpo. Aí que eu tenho a melhor dica para você. Sabia que você pode fazer os mesmos treinos de fortalecimento de corrida? Mesmo que você ainda esteja no nível de caminhada. Isso porque a caminhada exige esforço dos mesmos grupos musculares ativados na corrida. Então a dica é, vai lá nesse link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e acesse a versão grátis do Corrida Perfeita. Todos os ensinamentos e exercícios que você vai aprender ali, podem e devem ser aplicados à sua caminhada. Beleza? Fora a vantagem de já ir preparando o seu corpo e a sua mente para começar ou voltar a correr com qualidade, longe de dores e lesões. E aí Legenda por Sônia Ruberti